Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência me tornar Eu não vou me importar com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não vou me importar Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência 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 Amém